Boa tarde a todos, eu vou iniciar. Como vocês foram informados, a gente realizou hoje na UFAC, seguindo uma programação nacional. Nós estamos dentro da 14ª Semana Nacional de Museus e nós organizamos algumas mesas para essa semana. Como eu fiquei sozinho para falar hoje à tarde, eu vim transformar a linha, trazer o conteúdo da discussão que eu estou fazendo com vocês de uma maneira mais prática, pegando um texto que eu estou ajustando, que eu queria discutir com vocês, em cima da temática da mesa, que é a Amazônia Criana como narrativa, pensando os olhares políticos e os marcos fundadores. Eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês que nós fazemos essa atividade sobre o impacto da morte de um colega nosso, que é o Everton, que foi encontrado sem vírus no apartamento dele, na última quinta-feira, no último domingo. Desde a última quinta-feira, ele já tinha falecido e, enfim, a família já chegou indo branco, está tomando as providências, não quis nenhum estranho, enfim, durante o velório, o enterro. Mas eu queria registrar aqui isso, dizer que é muito lamentável, porque o Everton é um colega nosso, da turma de 2015, sempre presente no seminário, foi o último a apresentar o seminário, se você lembra. E, enfim, como esse processo todo da vida já não habita mais nenhum mundo dos homens, enfim, já não faz mais parte da carnalidade da nossa vida. Eu queria registrar isso, lamentamos muito, enquanto coordenação, e os colegas da turma estão em tanto abalazos, que é natural. Infelizmente, a gente não pôde ir ao velório, eu entendo, mas eu queria deixar aqui registrado isso, acho que é pensar como que a gente pode, talvez, os próprios colegas, o fato de continuar e concluir o curso, acho que é uma forma de fazer uma homenagem ao Everton, já que ele não pôde concluir, poder dedicar as coisas que vai ser legal. Enfim, é o que eu queria fazer isso, é justo. Mas, em 2008, criamos o Museu Universitário da UFAC. Na verdade, o Museu Universitário da UFAC era um projeto do ano 2000, quando foi feita a Estatuinte da Universidade, que era uma reforma dos estatutos da Universidade. O Museu é uma unidade de pesquisa, que também pode fazer ensino. O problema é que, de 2008 até hoje, ele não foi devidamente implantado. Ele não tem espaço próprio para exposição permanente, e isso torna extremamente complicado a viabilidade do Museu. Nós temos um conselho curador, deveríamos ter um orçamento anual até hoje, passado três mandatos de diferentes reitores, eles não conseguirem entender como pensar um orçamento. O fato é que a Universidade tem um museu que está no papel, mas não existe fato. E as atividades que a gente tem feito são como essas que vocês estão vendo. Aqui mesmo nós aproveitamos o espaço do dia a dia para montar essa instalação. Um pouco a construção que eu faço com vocês hoje tem a ver com a historicidade dessa instalação, 40 anos de gravura no Acre. Pensar a gravura, pensar o sentido da imagem, pensar o sentido do signo, que eu queria discutir um pouco com vocês hoje, e pensar o sentido também dessa ideia de uma rememoração, ou de uma reminiscência de fundação do Acre. Então, eu queria aproveitar um pouco a temática que está presente na proposta humana do museu, e a temática que a gente está discutindo. Pensando não apenas com base no conceito de história, que eu já venho discutindo com vocês, ou de uma construção de uma narrativa como pensada, como pensada na lógica cunhada por Eduardo e Sam, e mais recentemente, agora com a discussão dos textos de Michel Foucault, mas também de uma tradição de leitura da narrativa histórica, que é da traição marxista também. Como vocês muito bem já devem ter compreendido, até porque a maioria aqui vem de uma formação no campo das ciências humanas e sociais, a tradição marxista funda a ideia de que é preciso entender a coisa em si para fazer a crítica ou para desvendá-la. Quando Marx propõe uma leitura, um aprofundamento sobre a sociedade burguesa, ele propõe exatamente a ideia de que, para poder desvendar, ou talvez fazer uma crítica dessa sociedade, é preciso entendê-la na sua essência. Então, todo o esforço dele no sentido de compreender o que era essa sociedade é, na verdade, para desmontar as bases do que podemos dizer da sua mediocridade, daquilo que, de fato, está apenas no discurso, mas não na prática. Então, é um pouco isso. Eu queria falar para vocês sobre isso, pensando nesses conceitos, mas estamos tomando algumas referências. que são referências para nós interessantes, porque o Museu da UFAC, ele preserva uma parte significativa dessas memórias. Para vocês terem uma ideia, nós temos arquivado no acervo histórico do museu toda a documentação que foi doada pela Universidade de diferentes governadores, tanto do arquiterritório quanto do arquistado. Mas nós temos, que é o acervo mais importante, a coleção de jornais que circularam no Acre desde 1902, quando aparece o primeiro jornal escrito na região acriana, até a presente data. De maneira mais sistematizada, de maneira mais organizada, nós temos de 1902 a 1985, que é um acervo que foi organizado a partir de um convênio da Universidade com a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional. Então, esse acervo de jornais que circularam durante todo o Acre Território e que chegaram até o Acre Estado, pensando em meados da década de 1980, foi todo microfilmado, com dezenas de jornais microfilmados, e a gente tem esse acervo. Então, esse acervo traz para a gente uma possibilidade de diálogo com uma certa memória, com uma certa tradição de memória, que eu acho que é bastante significativo de a gente pensar, exatamente quando estamos discutindo o sentido das narrativas e o sentido de certas narrativas para a constituição de um discurso sobre uma região, ou para a fundação de uma região. Eu estou pensando aqui com vocês, a partir dessa reflexão, a ideia dos marcos que fazem com que o Acre apareça como Acre, em um dado momento ele apareça como Acre, e não apenas como Acre, mas como parte da narrativa nacional. Então, isso tem a ver, a construção dessa narrativa tem a ver com a construção ou com a preservação de uma certa memória. É uma determinada memória que vai dar sentido a essa narrativa. E eu não diria o que muita gente usa, que é a manipulação dessa memória. Não sei se você já viu, tem muitas que tem um certo modo crítico que diz, olha, a memória foi manipulada, a memória foi manipulada para dar sentido a isso. Eu não diria manipulação, eu diria uma certa memória, porque toda escrita da história é uma escrita da história. Então, inevitavelmente, ela tende a ser manipulada no sentido de ser manipulada, de ser tecida com as mãos pelo historiador que a escreve. Então, me parece um tanto redundante dizer que existe uma manipulação da memória. Acho que dá um pouco sem sentido, porque, óbvio que toda memória é um campo de luta, um campo de disputa, não existe uma memória ali intocável, tal qual. Uma memória que vem é pela vontade das pessoas, que objetivamente você tem vontade de recuperar essa memória e ela vem, de modo algum. Se é pela lembrança, a lembrança não vem quando a gente quer. Eu acho que o primeiro exercício da gente pensar isso é pensar o que é a nossa memória, porque nós esquecemos de acontecimentos da nossa vida, porque muitas vezes nós, por exemplo, na idade de 20, 30, 40, 50 anos, fazemos um grande esforço para lembrar de coisas muito passadas, muito antigas e não lembramos, lembramos de coisas mais recentes e num dado momento da nossa vida, a partir de 60, 70, 80 anos, nós esquecemos as coisas que aconteceram há minutos atrás ou ontem e lembramos com pressão de detalhes coisas ocorridas há muito tempo. Enfim, a memória, essa dimensão, que é uma dimensão muito interessante da memória, ela, na verdade, não obedece à vontade do sujeito. Inclusive, essa coisa da idade, do distanciamento, te leva a ter uma percepção da memória, mas, independente disso, ter vontade de lembrar não resolve. A memória tem um tempo dela e ela obedece a opções, a cores, a sabores, enfim, a uma poção de elementos que independe da vontade objetiva do sujeito. Essa, do ponto de vista mais individual, dessa memória da nossa vivência, né? Mas, do ponto de vista de uma memória histórica, que é essa que eu quero discutir com vocês, o que é a memória histórica que está preservada, por exemplo, na construção de uma narrativa da sociedade brasileira? O que é a memória histórica que está preservada na construção de uma narrativa da sociedade acriana, por exemplo? Aqui, nesse caso, me interessa discutir a narrativa, a memória histórica da preservação de uma certa história do Acre. Me interessa isso como tema dessa discussão que a gente pautou para fazer na Semana de Museu e que eu quero discutir com vocês. Então, eu queria tomar como referência, inclusive, para poder propor uma leitura das imagens expostas na nossa exposição, que eu acho que é interessante, depois do intervalo, a gente poder olhar essas imagens, essas gravuras e voltar para discutir o sentido dessas gravuras, eu queria propor uma discussão a partir de 1977. Vejam, estamos em plena ditadura militar, 1977, e a Universidade Federal do Acre faz, talvez, o primeiro grande simpósio da história da universidade. É o simpósio de história que se propõe a fazer uma rememoração do centenário da imigração nordestina para a Amazônia. O ano é 1977 e esse marco, como muitos de vocês sabem, relembra o 1877, que seria, então, o marco do chamado grande momento da expansão de trabalhadores nordestinos para a Amazônia, especialmente nordestinos, é essa expressão, é bom lembrar, vou deixar muito claro, a expressão é nordestino, e aí cabe uma discussão sobre o sentido nordeste, e seria, isso é decorrência da chamada grande seca de 1877, que abalou todo o nordeste, que produziu catástrofes gigantescas, problemas sociais gigantescas, e todo o processo de deslocamento de grande número de pessoas para a região amazônica, especialmente para a região dos rios Juruá e Purusha. Se vocês lerem o livro Rio Babel, do José Ribamar Bessa Freire, o Bessa diz, inclusive, que 1877 é crucial para uma questão que nós temos dado pouca importância para a instituição do português como língua oficial na Amazônia, como língua falada, como língua franca na Amazônia, porque até então, o que era hegemônico como língua amazônica era o Ninhangatu, a chamada fala boa, a língua geral dos indígenas amazônicos. Então, nós temos, a partir de 1877, uma virada, quando o Ninhangatu deixa de ser uma língua hegemonicamente falada e cede espaço para o português. Isso já fazia parte do processo, naturalmente, bem anterior, que começa com a expulsão dos jesuítas, com a polícia do Marquês de Pombal e a expulsão dos jesuítas, essa luta, essa tentativa de constituição de uma língua oficial, de uma língua portuguesa de fato falada na Amazônia, ela já era a língua oficial, mas enfim, convivia com uma grande rival que era o Ninhangatu, e em 1877 vai ser crucial para isso, a chegada de milhares de trabalhadores nordestinos, entre aspas, que vão então vir para a região e vão ser responsáveis pela consolidação do português como língua falada, como língua franca, em todos os espaços amazônicos. Então, vejam, 1877 para nós é um marco interessante, um marco importante. 1877 nós encontramos em todos os livros de história. Quem conhece os livros da literatura, da chamada literatura de expressão amazônica, também sabe que 1877 é um marco também de referência que está presente nos textos literários. Enfim, de qualquer maneira, se percorremos os jornais, nós vamos encontrar 1877 como marco de referência. 1877, portanto, é uma espécie de um ano zero, um ano um do processo de constituição do Acre. A narrativa do Acre, essa que vai se constituir como uma poderosa ferramenta para a constituição de uma história do Acre, se inicia, portanto, a partir de 1877. Vejam, colega, em 1977, portanto, 100 anos após o 1877, nós temos o primeiro grande seminário, perdão, o primeiro grande centenário que eu queria, então, discutir com vocês, como o primeiro grande marco fundador, a primeira grande celebração desse primeiro grande marco fundador da acrianidade. E aqui, nesse caso, que é bem significativo, uma acrianidade marcada de maneira muito intensa pela presença do homem nordestino. Então, nós seríamos, o Acre seria, então, a população acrianidade seria descendente direta como elemento de civilização desse homem nordestino que vem. Então, ele seria o elo de civilização. A gente teria aqui, então, na região acriana, não teria negros, que é isso que se diz, né? Então, não tem negros no Acre. E nós temos, em 1877, o Acre, portanto, povoado por populações indígenas, de diferentes povos, diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes grupos étnicos, que vai ser, então, habitado, colonizado pelo bandeirante amazônico que seria o nordestino. Em 1977, é o centenário disso. Uma data que merece ser lembrada. Veja, em 1977, a Universidade Federal do Acre faz, então, o seu primeiro grande seminário celebrando isso. E traz as grandes autoridades. O Leandro Tocantins veio para cá, foi premiado. Os ex-governadores todos foram premiados dentro da Universidade. O então governador do Acre foi premiado dentro da Universidade. Enfim, era uma grande festividade, uma grande celebração feita pela Universidade. E é o ano, também, em que passa despercebido, e aí essa é uma das questões que eu acho que vale a pena a gente discutir hoje, pensando, inclusive, esse sentido da exposição dos 40 anos de gravura, que é o ano em que passa a predominar no Acre, talvez de maneira muito mais intensa, aliás, é a década, a presença dos grandes projetos agropecuários na região. Diria mesmo, a presença dos grandes projetos pecuários na região. Então, nós temos aí um período que o jornal Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, a grande imprensa nacional chamava de momento de modernização amazônica. Quando o homem amazônico sairia do abandono da floresta, da solidão do interior da floresta, do atraso e da miséria, da escravidão por dívida. Esse é todo um discurso que está nos grandes jornais brasileiros da época. Bem interessante, acompanhe. Da escravidão por dívida, da dependência do barracão, das violências diante do patrão, enfim, todas aquelas narrativas da degradação completa dos seringueiros na floresta, que está presente na literatura, que está presente no Euclides da Cunha, lá na mais da história, que está presente nos principais textos literários. Aparece agora, na grande imprensa brasileira, como anúncio de que tudo isso é passado e o arco agora vai se modernizar. Os homens vão poder sair do interior da floresta, da solidão da floresta, virem para as cidades, habitar as cidades, possibilitarem o acesso à escola, à saúde, ao emprego, à condição de vida. Então, em 1977, é marcado por essa propaganda, uma extraordinária propaganda veiculada nos meios de comunicação em todo o Brasil, os principais jornais do Brasil. Veja que interessante. Então, no Acre, em 1977, é o ano em que berra o boi, no mesmo contexto em que berram as crianças filhas das famílias expropriadas da floresta. berram as crianças filhas de seringueiros, marchando para a modernidade e a civilização. Berram as crianças indígenas, novamente alvejadas por uma nova frente econômica. É preciso lembrar isso, porque é assim que se diz com relação à ideia de modernização. em 1977, a frente econômica é da produção da borracha, uma grande e importante frente econômica de modernização, de enriquecimento, de alavancar a região, de modernizar, de propiciar mais divisa para o Brasil. Então, em 1977, já era um período de grande modernização. Em 1977, o discurso da modernização anterior tinha se distanciado e aparece uma nova frente econômica que seria, então, a água pecuária para modernizar a região. De novo, as populações indígenas são alvejadas, agora com uma lógica diferenciada. As gravuras que vocês têm aqui na exposição, elas anunciam, é curioso, porque nós falamos de 40 anos, e aí eu queria exatamente pontuar isso para depois a gente ir às gravuras e discutir um pouco que imagem é essa, ou que devassamento é esse que as gravuras nos permitem, para poder ler uma outra narrativa, talvez para fazer uma... para ler a narrativa do centenário da imigração nordestina para o Aque, da modernização para a Amazônia Criana, de outra maneira, ou a contrapelo, vamos dizer do Walter Benjamin. Em 1977, aparece, e vocês vão ver, numa das primeiras gravuras que está aqui na porta, que é a gravura da convocação daquele show do Grupo Raízes, a manifestação cultural do Raízes, que pouca gente aqui lembra, talvez da exceção do Dalmi Ferreira que está aí, talvez da Eurlinda, mas ninguém lembra do Grupo Raízes. Mas em 1977 está ali a gravura, a xilogravura do Tantão, que inclusive foi presidente do DCA da UFAC, no final da década de 70, início dos anos 80, o Tantão foi presidente do DCA da UFAC, quando inclusive o DCA da UFAC promoveu a eleição para a UNE, no ano de 1979, quando era proibido a fazer a eleição, e a eleição foi feita escondida dentro da panca do Alioça, no incêndio da cidade, um momento de muita tensão, essa tentativa de reorganização da UNE, que estava interditada pela implacável censura da ditadura militar, que foi um dos primeiros alvos, foi a UNE Nacional dos Estudantes, em 1979 a tentativa de condição, nesse contexto tem a eleição, que inclusive foi feita aqui no Acre, com uma forma de burlar a ditadura, a urna ficava dentro da panca do Alioça, os anos iam lá e votavam, iam lá com quem comprar jornal e votavam escondido. Então, uma história bem interessante para quem pesquisa o Movimento Estantil, que acho que vale a pena recuperar um pouco isso aí. O Tantão, então, que foi esse presidente, é o autor dessa xilogravura. Veja, do lado dela está do Berracão, que é uma das primeiras manifestações artísticas que faziam ecoar uma lógica de interpretação do 1877 versus o 1977. Nesse ano, o professor Rúlio Domingo Monteiro escreve um poema que tem exatamente esse título. Ele brinca com as palavras entre o 1977 e o 1877 e faz com a poesia uma leitura diferenciada daquilo que estava ocorrendo dentro da universidade e daquilo que representava naturalmente o tal do centenário celebrado como a imigração nordestina para esse lugar, ou seja, aquilo que iria civilizar esse lugar. Vejam, por que é interessante a gente ir ao poema do Clodomir Monteiro? Porque eu acho que seria bacana se a gente pudesse expor aqui os poemas desse contexto. porque o poeta escreve não aquilo que encontra um referente na realidade. Então, se você tem o signo poético, o signo linguístico, a escrita poética não tem um referente na realidade. A escrita poética é aquela que transfigura a realidade. Portanto, não procurem do poema um referente na realidade que você não encontra. Isso é muito interessante, né? Então, na verdade, é uma escrita transfiguradora. Assim como é transfiguradora, há a imagem, há gravura. Porque ela não encontra, ela não é algo que procura retratar como se diz a realidade. Porque a ideia de retratar tem essa carga de objetividade. Não é essa a ideia, mas é de uma interpretação da realidade. Portanto, me parece que vale a pena percorrermos as gravuras, a partir de 1977, marco do centenário, dos primeiros centenários, com essa ideia de que nós estamos observando imagens que procuram interpretar e não retratar a realidade. Que fazem uma leitura, uma interpretação e não uma transcrição da realidade. que, de múltiplas maneiras, leiam o branco, leiam a floresta, leiam o seringal, leiam o seringueiro, leiam os sujeitos, leiam os corpos no espaço amazônico, entendendo o espaço amazônico da maneira mais ampla possível, transfigurando e interpretando esses corpos, interpretando os espaços, interpretando temporalidades, produzindo espacialidades, produzindo sentidos. Então, me parece que vale a pena percorrermos com essa ideia para compreendermos que, nas leituras feitas, vejam, o que está, de maneira, me parece, sensível nesse conjunto de gravuras é uma interpretação a contrapelo daquele que se comemora, em 1977. Esse primeiro, portanto, esse primeiro marco fundador de uma crianidade, portanto, um discurso político, uma narrativa política que convém, uma narrativa marcada, fundamentalmente, por uma lógica da dominação, da conquista, do triunfo. Existe uma marca triunfalista nesse centenário. Não, por acaso, a Universidade Federal do Acre, a Casa da Cultura, não sei se vocês lembram, mas a sede da universidade lá, onde, inclusive, aconteceu o evento, que era ali onde hoje é o projeto de aplicação, chamava-se Palácio da Cultura. Ali naquela entrada da Getúlio Vaz, que hoje está fechada, tinha uma, em cima, naquele, naquele, naquela, como é que chama? Naquela marquise, tinha escrito Palácio da Cultura. Então, vejam, no Palácio da Cultura, a festividade do centenário era a festividade da barbárie. A manifestação cultural que se contrapunha à barbárie estava escrita em outros movimentos, em outras intervenções, em outras manifestações. As gravuras nos permitem uma leitura disso. Então, essa é a primeira questão. O segundo marco que eu queria discutir com vocês, então, para pensarmos a proposta do tema, e aí, naturalmente, a gente fazia uma discussão, da narrativa da Amazônia criana, como uma narrativa política, como uma narrativa, me parece que basta dizer isso, como escrita e não como ação, usando aí o sentido que a gente tem discutido da história, na perspectiva Foucaultiana, não como ação, mas como a escrita. Então, vejam, o segundo ponto seria o 1989. 1989, portanto, vejam, 12 anos após o 1977, o Acre se rejubila em torno de um outro centenário, que é o centenário da Proclamação da República de Galvez, aquele espanhol intrépido, aventureiro, bom de copo, gostava de um bom vinho, um bom champanhe francês, bom de papo, que produz essa extraordinária façanha de convencer o governo do Amazônia a financiar de uma empreitada para vir livrar o Acre dos bolivianos, do estrangeiro boliviano, que, inclusive, anunciava, segundo a Constituição feita pelo próprio Luiz Galvez, a entrega do Acre para um consórcio internacional. Portanto, o Galvez, com o financiamento que se obtém, vem ao Acre e proclama o Estado Independente do Acre. E não é... Me parece que... Quando a gente fala do Galvez, desse marco, parece que ele passa um pouco despercebido, mas é preciso lembrar que ele cria alguns símbolos que estão presentes até hoje. A bandeira do Acre é um deles. Então, ele não é uma coisa fortuita, não é uma coisa gratuita, um acaso, um mero acontecimento sem sentido. Porque, embora o Estado Independente do Acre não tenha uma vida muito longa, e meio que virou uma certa... Em torno dele virou uma certa zombaria no meio político, mas ele vai deixar alguns marcos importantes para nós. Um deles, portanto, é esse símbolo de acranidade, que é a bandeira. Esse símbolo... É preciso lembrar desse símbolo, porque ele vai aparecer mais recentemente e, no marco do centenário do Estado Independente do Acre, portanto, da República de Galvez, a bandeira foi muito utilizada. Aliás, no marco do centenário, a bandeira talvez tenha sido um dos símbolos mais estilizados, mais propagandeados e mais difundidos da acranidade. Ela vai receber uma atenção especial. Vejam que interessante. Cem anos depois, nós nos confraternizamos em torno dessa narrativa. A questão é, de quem é essa narrativa? A quem ela pertence? A qual memória ela pertence? Quantos de vocês tiveram acesso aos documentos do Luiz Galvez? Quantos de vocês leram os decretos do Luiz Galvez? Quantos de vocês acessaram os atos que fizeram com que o Galvez, por exemplo, proclamasse o Estado Independente do Acre? Quantos de vocês sabem dos desdobramentos e do que ocorreu depois com o Luiz Galvez? Muito provavelmente, poucos de vocês têm acesso a isso, mesmo quem fez história. Porque isso é o que menos importa. Existe uma narrativa cristalizada e ela que tem que ser repetida. E ela que é repetida sempre. e sempre, sempre e basta, não precisa dizer mais nada. Portanto, é ela que, naturalmente, deve ser traduzida o tempo inteiro, interpretada e reinterpretada o tempo inteiro. Seja na história, seja na literatura, seja no cinema, seja no teatro, seja nas óperas. Enfim, vejam que o que está constituído aí é algo de uma narrativa já intocável, cristalizada. Dois anos depois, e aí eu vou para o terceiro ponto que eu queria discutir com vocês, dois anos depois nós temos, aliás, três anos depois nós temos um outro centenário, e esse, naturalmente, o mais entoado, que é o centenário do início da Revolução Acriana. É curioso porque a Revolução Acriana se confraterniza com dois centenários importantes. Um é o do 6 de agosto, que é o início, e o outro é o do 17 de novembro, que é a assinatura do Tratado de Petrófice, que é o outro centenário, que vai ocorrer um ano depois. Vejam, em 2002, portanto, o Acre se enfeita de verde e amarelo. O Acre já tinha se enfeitado de verde e amarelo para comemorar os 500 anos de Brasil, dois anos antes. Não é isso? Você lembra dos 500 anos de Brasil? Que botaram aquele relógio lá na praça? Foi uma referência de confraternização. Então, o Acre já tinha feito isso, mas o que eu queria chamar a atenção é que 2002 é a independência do Acre. É, de fato, a carta que institui o Acre. Em 2002 é aquilo que faz com que o Acre seja brasileiro. Portanto, de fato, pela primeira vez nós temos uma uma insurreição que transforma essa parte do mundo amazônico, essa parte de terras que sequer estavam grafadas no mapa, sequer tinham um proprietário no mapa, um dono na cartografia política, não aparecia a quem pertencia essas terras. mas pela primeira vez nós vamos ter, então, essa parte do país, essa parte da Amazônia como parte do país. Vejam, como narrativa. O centenário reafirma essa narrativa. Nós não estamos falando de ação, nós estamos falando de narrativa. O centenário, portanto, nos leva a remover todas as peças do baú. Nunca os nossos acervos foram tão envirados. nunca os nossos referenciais dessa insurreição extraordinária foram tanto pesquisados. Jornais, documentos, foram amplamente, portanto, pesquisados para trazer a tona essa história. E, naturalmente, o Acre ficou o Acre passa a fazer parte, portanto, dessa narrativa nacional. em 2003, o último do centenário do Tratado de Petrópolis, que é na contramão da espada a pena, é o que você dizia, não é? Alguém deixou o celular ligado aí? Não é o bem? Perdão. 2003, portanto, o centenário da pena, então você tem a espada em 2002 e a pena em 2003. Fechamos a narrativa. Eu queria discutir com vocês, então, o sentido dessas narrativas da forma como elas aparecem nos centenários. Mas, antes de mais nada, por que que os nossos acervos, por que as nossas casas de memória, por que que o museu da universidade, assim como os museus do Estado, preservam essa memória de maneira tão ciosa, de maneira tão atenta, de maneira tão criteriosa? Por que não outras memórias? Então, me parece que é interessante discutir isso para pensarmos duas coisas. A primeira delas é que não é uma narrativa oficial se os elementos de instituição dessa narrativa deixarem de funcionar. e os elementos de instituição não se encontram apenas na escola e no discurso das datas cívicas, mas nos acervos que devem ser preservados nos museus e nas casas de memória. Portanto, vejam, e as casas de memória? E aos museus? Vasculhar os acervos de museus como o da universidade deve ser uma tarefa para qualquer um mais preocupado em pensar uma outra interpretação, deve ser uma tarefa que requer, antes de mais nada, um olhar crítico ou um olhar problematizador em primeiro lugar para questionar por que essa memória e não outra? Por que essa fotografia e não outra? Por que essa reportagem de jornal e não outra? Por que essa ata e não outra? Por que essa voz e não outra? Você entende? Então, me parece que em primeiro lugar é essa discussão. Em segundo lugar, é pensar que se quisermos de fato percorrer esses acervos valorizando-os e dando a eles uma dimensão, nós teremos que pensar uma questão que passa muito longe de todos aqueles que vão aos acervos, que é discutir o sentido ou a preocupação, o contexto histórico em que esses documentos foram fabricados, foram tecidos, foram produzidos. o exato contexto histórico em que eles foram tecidos. Porque esse exato contexto histórico e a forma como eles são rememorados posteriormente que faz com que algo tenha sentido e seja instituído como narrativa única, como narrativa hegemônica. Vejam, a Amazônia criando como parte da narrativa nacional ganha sentido nos mecanismos de organização, de articulação desse tipo de memória e de difusão desse tipo de memória. mas mais do que nunca da forma como diferentes pesquisadores têm olhado para essas memórias esses documentos. E parece que o que está colocado para nós, então, em primeiro lugar, não é ter acesso aos documentos, mas é em criar, em produzir uma outra subjetividade para lidar com esses documentos. Então, vejam que isso nos leva a pensar na ideia de, em primeiro lugar, problematizar os nossos olhares. Na ideia de que nós só temos como ler de maneira diferenciada sem primeiro lugar nós colocarmos, nós quebrarmos a lógica que guia o nosso olhar diante desses documentos. Essa é uma questão. Quatro centenários eu trago para vocês, nenhum deles diz absolutamente nada para nós. Nenhum deles tem referência nenhuma com a nossa memória. Toda a memória é cristalizada nesses centenários, é uma memória histórica do dominador, do conquistador, do triunfo, da civilização sobre a barbárie. Essa lógica, essa memória da modernidade, do discurso da modernidade, do discurso redentor. Portanto, não me parece que esse tipo de memória encontra eco na memória social ou nas múltiplas memórias sociais da sociedade ecrã. Ou eu diria das sociedades ecrã. Então, eu queria muito de antemão situar isso para vocês porque me parece que ou nós fazemos esse debate ou nós vamos continuar, mesmo com boas intenções, perpetuando aquilo que já está aqui. Então, a primeira parte da discussão que eu queria fazer com vocês era essa e aí eu vou para o texto que eu propus discutir hoje com vocês aqui. Eu vou utilizar para debater com vocês duas referências teóricas com a qual eu tenho uma certa afinidade, mas vocês vão ver que vocês podem fazer essa discussão com as escolhas que vocês têm, enfim, optarem com a orientação de vocês, especialmente quando vocês forem lidar com as narrativas, essas narrativas, sejam elas narrativas literárias, sejam elas narrativas da história, do que a gente chama da historiografia. Em primeiro lugar, aqui, eu não vejo nenhuma diferença entre a narrativa literária e a narrativa histórica, a do historiador. estou partindo da ideia de que ambas são narrativas, de que ambas são invenção, de que ambas são tecidas por aquele que escreve, que o objeto aqui é tecido por aquele que escreve, que o sujeito que escolhe do que falar, que elege o tema e escolhe a fonte, ele decide o resultado do que ele vai falar, ele já escolheu o caminho. Quando você escolhe a teoria, escolhe as fontes, você escolhe o resultado final, você já decidiu. Estou partindo desse prisma, contando tudo a narrativa. não estou falando de produzir uma descrição de realidade alguma. Estou falando de produzir fala, de produzir discurso, de produzir narrativa, não de produzir ação. O primeiro aspecto que eu queria situar é o que é a cidade de Rio Branco por esses diferentes veículos que eu encontro no Museu da Universidade Federal do Ásia. A cidade de Rio Branco, para vocês terem uma ideia, ela aparece, em primeiro lugar, como uma dupla cidade. Ela é a cidade marcada por uma margem do Rio que coloca de um lado empresa e de um outro lado penápolis. Quando nós vamos aos documentos, a cidade de Rio Branco aparece com o marco fundador em 1882, quando o Neutel Maia chega naquela região lá onde hoje é a gamileira. Isso está escrito em qualquer documento. O Neutel Maia traz junto com ele um grupo de nordestinos. O Duval Muniz de Albuquerque Júnior propõe uma discussão com isso, porque ele diz que em 1882 não pode ter nenhum nordestino vindo para o Águia porque não tem nordeste. Então, aquele centenário de 1877, 1977, a gente tem que esquecer, porque se não tinha nordestino, não pode ter 100 anos de migração nordestina para a Amazônia criando. se a gente for ler o ato de fundação da cidade de Rio Branco em 1882 e vocês vão ver a cidade de múltiplas formas aqui interpretada nas leituras, nas interpretações, nas gravuras de diferentes desenhistas, porque eu estou pensando a cidade como uma cidade floresta. Eu não estou pensando aqui assim, eu não paro da ideia de uma cidade como um lugar urbano versus um lugar rural, naquela divisão tradicional que se tem. Estou pensando aqui em uma cidade floresta em que é difícil entender onde é o limite, onde termina um e onde termina o outro. Vejam, 1882 não existe nordeste, portanto, não existe nordestino. A gente já tem um problema. De qualquer maneira, Neutel Maia e um grupo de parentes, amigos, trabalhadores contratados, enfim, chegam à região e fundam uma empresa de exploração da borracha. O que ele funda ali é uma empresa de exploração da borracha. Ele não funda uma cidade porque não tinha cidade. Olhando, se olharmos as gravuras que nos remetem ao Seringal, elas podem nos remeter também à cidade, porque o que se funda no Acme, 1882, é uma, é um Seringal, é uma empresa. Aliás, é curioso porque a empresa vai ser o primeiro nome a dar referência a essa cidade. É o povoado de empresa, é a vila empresa. Depois, quando a cidade muda para o lado de cá, vai ser a vila Penapos, a vila Rio Branco. Até ela se constituir durante décadas numa cidade única leva um tempo. Durante muitos anos, Rio Branco vai ser conhecido como uma cidade de duas partes, de duas margens, o lado de cá e o lado de lá. Geralmente, é caracterizada não apenas por dois nomes, mas por uma lógica que colocava do lado de cá o poder administrativo, o poder religioso, a virtude, do lado de lá os bordéis, o vício, a prostituição. Então, isso tem muito na literatura, vocês encontram muito isso na literatura, mas isso tem uma marca muito do documento histórico, os jornais trazem muito isso. Quando a gente percorre os jornais da primeira metade do século XX, eles estão cheios disso. O lado de lá, a prostituição, o vício, o lado de cá, a virtude, o lugar de trabalho, o lugar das filmes honestas. Vejam, Rio Branco, portanto, é uma cidade que nos leva a, como ela aparece nas narrativas oficiais, nós não encontramos a cidade inexistente. O relatório do primeiro prefeito do departamento do Alto Acre diz que Rio Branco tinha 30 casas quando ele assumiu a prefeitura, em 30 casas que moravam 200 pessoas. Então, é essa cidade que é tão interessante a forma como ele escreve que ele nem se preocupa de produzir um código de postura para essa cidade. Ele tinha a intenção de fazer com que a capital fosse Chapuri, ele formula um código de postura para Chapuri e não formula um código de postura para o Rio Branco. O código de postura para a cidade de Rio Branco só vai aparecer depois com o Gabino Besou. Veja que é interessante, essa cidade, portanto, é uma cidade que ainda existe. Nós não temos como, de acordo com a narrativa, uma narrativa mais crítica, com o olhar mais crítico, continuar dizendo que Rio Branco existe até, pelo menos, 1920, com essa cara de cidade. Porque em 1920 é como pela primeira vez, a década de 1920, nós vamos ter pelos documentos históricos a primeira grande intervenção urbana que vai propor, por exemplo, um remodelamento disso aqui que se chamava cidade. O Carneiro vai dizer aqui o que tinha era barbárie, aqui o que existia era uma porção de casas velhas que se chamavam de prédios públicos. Eram casas caindo aos pedaços chamadas de prédios públicos. Eram doentes perambulando pelas ruas. Eram leprosos convivendo com as pessoas saudáveis. Portanto, é uma cidade completamente alheia a qualquer possibilidade de compreensão de um viver urbano como a época se entendia. E aí ele vai fazer uma intervenção para reordenar essa cidade e fazer com que ela de fato ganhe a face de uma capital. Ou seja, ela não merece ser chamada cidade como a capital de um departamento ou de um território. Aí nós já estamos falando de um território federal. Vejam, portanto, colegas, que se a gente quiser fazer uma discussão sobre esse tipo de narrativa oficial, a própria letra marca a construção da narrativa e nos permite a crítica. Lendo, lendo, literalmente, como esses escribas, esses que produziam esses relatórios oficiais, davam a entender. porque, vejam, o que está presente aqui? Eu não estou partindo de nenhuma visão crítica de hoje, eu estou partindo de uma visão que me parece da crítica das disputas no contexto. Um prefeito precisava se afirmar como alguém que fez algo e o seu relatório espelha isso. Então, a própria forma da escrita desses relatórios nos permite uma crítica. A minha grande questão é por que é que na narrativa da Amazônia criando, essa do triunfalismo que eu comecei com os quatro centenários, isso se apaga? Por que se apaga que não tinha uma cidade quando o meu teu maior atracou na gamileira? Por que essa narrativa extraordinária é perpetuada até hoje? Por que é que se comemora todos os anos o aniversário da cidade tendo um marco de referência ao 1882? Então, o que eu estou propondo aqui para essa discussão de pensar a narrativa não é pensar no sentido de perpetuá-la, mas pensar no sentido de exercitar uma crítica a ela. e eu digo a vocês a única possibilidade de fazermos isso não é exclusivamente pelos jornais ou tendo acesso às cartas e aos relatórios. A possibilidade de fazermos isso é percorrer os caminhos daquilo que já foi feito por poetas, por pintores, por artistas de diferentes naipes que fizeram uma reeleitura da cidade e apresentaram essa cidade com uma outra uma outra dimensão com uma outra proposta de interpretação ou apresentaram a partir de uma outra forma sígnita a outro signo traduzindo essa cidade. Me parece que é isso que nos interessa. Então, eu chamo a atenção para a gente discutir fazer o debate da cidade de Rio Branco ou fazer o debate em primeiro lugar do centenário de 1877 a partir dos 40 anos de gravura eu estou propondo isso. Uma leitura das gravuras como interpretação de quem vê mas uma leitura das gravuras que já são em si uma interpretação. Vejam, o signo esse signo que nós vamos lançar o olhar para interpretar a cidade já ele é uma interpretação. Portanto, eu estou propondo uma interpretação da interpretação. Ao documento histórico essa narrativa histórica da carta essa narrativa histórica da fotografia essa narrativa histórica dos relatos dos governadores podem ser interpretados e devem ser interpretados dessa maneira como narrativas ou como uma interpretação de quem teceu a própria narrativa. O relatório do Carneiro é uma interpretação. O relatório do Rio Maçãs é uma interpretação. As reportagens de jornais as matérias de jornais descrevendo narrando o cotidiano da cidade essas reportagens que estão impregnando praticamente todo o espaço do seu histórico do museu são interpretações. Se lidarmos com essa narrativa como interpretações nós podemos pensar que a narrativa que tece o Acre esse olhar político que conduziu a narrativa que tece o Acre como parte da narrativa nacional imediatamente se implode e o que menos aparece é um Acre eminentemente amazônico como um lugar que já estava pertencendo à Amazônia quando chegaram os colonizadores esse viés da Amazônia desaparece o Acre como parte do Brasil como um lugar que lutou para ser brasileiro desaparece assim como desaparece sentidos de modernidade com os quais nós temos lidado nós comumente falamos da modernidade acreana nos anos 20 essa modernidade desaparece assim como nós falamos da modernidade acreana no marco dos centenários de 1989 2002 2003 é todo marcado pela pela monumental inauguração de prédios praças públicas reinauguração de espaços públicos o mercado foi revitalizado a gambeleira revitalizada o palácio revitalizado vejam todos os marcos de uma narrativa oficial que quando fabricados que quando surgiram eram modernos que desapareceram como modernos e que no marco dos centenários foram reinaugurados como modernos vejam como a modernidade desapareceu quando nós lidamos como interpretação com esses referenciais os significantes mudam completamente eles não não dizem não dão recado é que se profunda eles não são coisas que estão ali dadas eles são dados transparentes a serem devassados pelo nosso olhar o que eu estou propondo é que a gente se aventure a fazer uma interpretação não só dos marcos desses extraordinários monumentos mas também dos documentos pensados aqui eles próprios como monumentos cada texto cada carta cada fotografia cada relatório é ele próprio o monumento que precisa ser devassado pelo olhar do pesquisador precisa ser desmontado e aí é preciso ir à raiz no sentido da pesquisa do contexto exato em que ele passa a ser erigido como narrativa hegemônica como narrativa instituída para que a gente possa ter um senso crítico a minha proposta meu convite para vocês é ler tudo isso a partir das gravuras a partir das pinturas a partir dos poemas a partir de uma outra forma uma outra linguagem que transfigura tudo isso que está dito nesses marcos intocáveis da sacralizada narrativa amazônica por isso eu acho que vale a pena uma ida ao museu você está entendendo? parece que uma ida ao museu percorrer os acertos do museu vale a pena por isso porque nós já não vamos mais com a ideia de perpetuar de reproduzir relatos como se eles fossem capazes de trazer o passado tal como ocorreu mas de lançar um olhar para esses relatos com o objetivo de devassá-los de interpretá-los porque eles em si são interpretação não são relatos não são não se constitui como matérias-primas para o pesquisador não se constitui como um achado extraordinário para um pesquisador que quer escrever uma narrativa do que ocorreu de modo algum eles são interpretação do passado me parece que a melhor forma da gente ler isso é ler a exposição de 40 anos que eu estou convidando vocês a ler entende? isso vale para qualquer peça isso vale para o que for com relação ao passado porque eu volto ao início da minha conversa com vocês o passado não volta somos nós que lançamos um olhar para esse passado se vocês pegarem pela leitura que faz o Eduardo o que ele propõe o que ele propõe nós devemos lançar um olhar profético ao passado se quisermos pegar pelo caminho do Foucault o que ele faz a temporalidade desaparece o passado não vem a cronologia desaparece a história triunfal desaparece a própria história memória a história reminiscência não existe na perspectiva Foucaultiana veja portanto que nós estamos lidando com dois importantes referenciais teóricos que nos ajudam a devassar toda essa monumentalidade que está presente nos acervos sejam eles quais for eu acho que a melhor forma de entender isso é pelo movimento artístico pela expressão artística por essa sensibilidade que as artes nos permitem porque já é interpretação e nós já vamos a elas como interpretação nós não vamos a elas com o olhar com o mesmo olhar que lançamos para os documentos nós pegamos os documentos com a avidez de que estamos lendo a verdade é essa que é a minha intenção nós lemos um texto um relato de governador um relato do carneiro como se ele ele trouxesse a verdade de tal qual mas ele é uma interpretação da mesma forma como cada gravura dessa é uma interpretação e essa é a questão que eu vejo que eu te conheço vejam vou então pular para voltar para a cidade de Rio Branco o que é Rio Branco? o que é a cidade de Rio Branco? que é a minha grande questão é só uma narrativa ela não existe é uma narrativa cada um de nós pode tecer diferente narrativa da cidade nenhum de nós nessa sala tem como dizer o que é Rio Branco na sua totalidade nenhum de nós mesmo que a gente vá à prefeitura e pegue um mapa dos barros de todas as ruas a gente não tem condição de tecer uma narrativa do que é toda a cidade nós não temos como mergulhar em cada espaço da cidade em cada territorialidade vivida pelas pessoas cada um de nós vivencia um trecho diferenciado da cidade o que é Rio Branco se não é uma narrativa? em qualquer texto histórico em qualquer fotografia em qualquer imagem em qualquer pintura é uma narrativa é uma interpretação como é uma narrativa uma interpretação em qualquer fala nossa se cada um de nós aqui se deslocar nesse exato momento para descrever a cidade nós vamos voltar aqui com diferentes narrativas mesmo que possamos passar na mesma praça no mesmo palácio mas se percorremos olha exatamente a cidade as narrativas jamais serão as mesmas mesmo que percorramos os mesmos caminhos jamais serão as mesmas porque quem olha olha de um lugar distinto quem olha vê coisas distintas portanto vai narrar coisas distintas Rio Branco portanto não existe como um dado nem como narrativa histórica verdadeira que se diz de verdade entre aspas nem como narrativa ficcional única porque também como toda ficção a gente pode escrever várias vezes o mesmo texto os mesmos contos sobre a mesma cidade nós podemos cada um escrever um conto sobre a cidade e os contos não trarão as mesmas narrativas assim como nenhum historiador portanto nessa perspectiva de lidar com o documento de pensar o acervo histórico de pensar o acervo artístico eu estou falando do acervo artístico agora das gravuras ou de pensar qualquer acervo nós vamos sempre olhar para isso como narrativa porque o resultado da nossa leitura é uma narrativa é uma interpretação como o próprio acervo é uma interpretação é essa que é a questão central me parece um ponto central de natureza teórica diferentes pensadores nos trazem possibilidades de percorrer essa investigação e chegar a sua conclusão Rio Branco como dado em si objetivamente não existe não existe esse lugar ali a cidade de Rio Branco que a gente possa ir até lá nós podemos ir a distintos espaços dessa cidade e nos territorializarmos e produzindo distintas narrativas sejam elas quais por seja ela no campo da educação lá no interior da escola seja ela no campo dos trabalhadores urbanos da limpeza dos garins dos que vivem na beira do rio das prostitutas do mercado não sei o que for não produzir narrativa sobre a cidade e não a cidade o que vem é isso leitura é interpretação portanto o convite é para a interpretação o que está aqui para a gente discutir como a Amazônia acriana como narrativa é isso é a Amazônia acriana como uma escrita não como um dado porque a própria Amazônia não existe como tal se existisse nós não não teríamos vivenciado séculos de tentativa de definição desse lugar séculos em que esse lugar Amazônia aparece grafado de diferentes formas nos mapas séculos em que o próprio rio Amazonas foi recebendo diferentes nomes até preservar esse que nem hoje rio Amazonas e definir a região séculos inclusive para que a região Amazônica se tornasse fosse conhecida como região é só no final do XIX que ela vai ser conhecida como região até então não existe essa região Amazônica entendo é essa que é a questão assim como o Nordeste é inventado na leitura do Duval a Amazônia também é inventada e é inventada como narrativa portanto ela é reinventada a cada narrativa porque ela continua não existindo como um dado bruto um dado da natureza ela não é um dado da natureza rio branco não é um dado da natureza portanto o Acre não é um dado da natureza é um narrativo por isso vale a pena ler interpretar os acervos e os acervos interpretados por isso temos que ir aos acervos com um olhar problematizador um olhar crítico uma outra subjetividade o problema é produzir essa outra subjetividade em cada um de nós e para esquecer o desafio o exercício que a gente faz aqui agora discutindo esses temas com vocês trazendo a própria exposição é nessa direção da gente pensar que possibilidade de leituras traz isso que possibilidade de escrita sobre esse lugar traz por exemplo uma exposição como essa ou que possibilidade de escrita traz a gente percorrer 100 anos de imprensa no Acre dentro do museu universitário se formos capazes de lermos jornais de 100 anos a gente tem aqui o Kiro que está fazendo pesquisa com jornais ele consegue pesquisar em 4, 5 meses 10 anos 2, 3 jornais se a gente imaginar que tem mais de uma centena de jornais circular aqui a gente vai demorar muito tempo para escrever para produzir qualquer dissertação de mestrado ou tese de doutorado com base na leitura de todos os jornais é impossível e se formos capazes de ler todos os jornais não temos como escrever nada porque vamos encontrar tantas narrativas conflitantes que vamos ter dificuldade de situar a nossa própria porque cada uma delas requer uma interpretação e naturalmente uma leitura crítica e problematizadora portanto é trabalho infinito não parece que é trabalho para toda a vida é a interpretação da interpretação nesse caso eu concluo dizendo esse signo visual figurativo como num dado contexto uma das exposições de figuras foi muito bem cunhada signos figurativos eles trazem uma interpretação na sua condição por excelência mas o signo linguístico esse que nós utilizamos como ordenador de tudo como hierarquizador de tudo também é uma interpretação a nossa dificuldade é lidar com esse signo linguístico esse poderoso instrumento de hierarquização de catalogação de classificação de tudo como interpretação essa é de praça que esse é o grande desafio porque é com ele que nós vamos ter que lidar inclusive para produzir as nossas próprias narrativas tomando-os como elementos de interpretação não é que com eles nós vamos interpretar eles já são elementos interpretados você entende? o signo já é um elemento interpretado não é que você vai só interpretar portanto é a interpretação com o signo que em si já é uma interpretação aí você vai ao infinito o que desaparece do horizonte é a verdade é a certeza o que se coloca para a gente é um campo de possibilidades eu acho que é muito mais rico do que a preocupação com a verdade com a certeza que é a preocupação da ciência única positivista a ciência que diz é só isso a verdade não tem outra até que o outro cientista vai e não tem outra verdade eu fiz aqui o teste e vi que tem outra o Jonas está aqui o Jonas descobriu uma época atrás acho que uns 10 anos atrás a maior preguiça do Acre e depois há uns 2 anos atrás descobriu a outra que é maior do que a anterior então a própria paleontologia lá ossificada na terra desmontou a maior preguiça do Jonas e fez ele depois apresentar uma outra que era 5 vezes maior do que a primeira então vocês imaginem se na paleontologia que é a coisa ossificada petrificada no solo inclusive parte do acervo do museu nós podemos desmontar uma verdade uma outra pesquisa desmonta vocês imaginam uma história não tem descrito que o cara descreve o que quer no papel imagina o que ele imaginou o Itasca lá o Acre tinha uma grande cidade em 1920 altamente urbanizada aí na 10 de 40 o cara disse mas o Acre não tinha nem asfalto nem nada nem praça você entende? é essa dimensão me parece que pra gente é um campo muito mais aberto e muito mais interessante de debate de reflexão e é isso não tem nem asfalto não tem nem asfalto Obrigado.